Que a cruz, que pedimos que o sangue de Jesus também venha lavando, venha banhando o coração de cada um e trazendo libertação e conversão nesta noite. Pedimos a intercessão forte também de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ali alcançava a conversão do pranzinho. Que Santa Teresinha do Menino Jesus derrame este mar de rosas, alcançando nesta noite a conversão de tantos e tantos corações. E queremos rezar também, de maneira especial, pedindo pela sua perseverança. Às vezes nós esquecemos de rezar, mas é Nossa Senhora que nos convida também. Que todos os dias nós rezemos pedindo a graça da perseverança final. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Por isso agora nós pedimos, Senhor, que conceda a graça da perseverança final a estes muito mais de quase 55 mil guerreiros que estão em ordem de batalha. Vai suplicando agora, certa vez uma pessoa, não é que próxima da gente foi receber a oração e o Senhor falava para ela, olha, reza por você também. Reza por você, você tem rezado por muitas pessoas, isso é bom, mas você precisa lembrar de rezar por você. Pedindo a graça de perseverar, pedindo um coração mais íntimo de Deus, pedindo a graça de crescer no amor. Por isso agora a sua súplica é por você agora. Reza agora, se permita nesse momento rezar por você, dizer Senhor, faz a tua oração. Senhor, me dá a graça de crescer em santidade, me dá um coração mais humilde, me dá a graça de silenciar aqui em casa, também, sobretudo nos momentos difíceis de discussão. Me dá a graça de falar na hora certa, calar na hora certa. Senhor, me dá a graça de romper com aqueles pecados de estimação. Me dá a graça de vencer o pecado mortal e também aqueles pecados veniais que eu tenho, que eu trago comigo. Senhor, dá-me a graça de permanecer nos teus caminhos para sempre. E nessa hora, pelo poder da Santa Cruz que está em nosso meio, o Senhor vai vencendo muitas tentações que estão nas mentes dos nossos guerreiros. Como esse guerreiro que no início da live estava em oração no rosário, mas o inimigo começou a dardejar, começou a inflamar, começou a tentar com pensamentos terríveis e agora o Senhor vai dissipando muitos pensamentos. E nós ofendemos o coração de Deus até mesmo com os pensamentos quando permitimos que a desconfiança vá adentrando. Quando ficamos nutrindo pensamentos de e se, pensamentos de voltar atrás, pensamentos no pecado. Por isso, vai pedindo a graça ao Senhor de romper com toda a cadeia do inimigo. E vai suplicando o Senhor da minha graça, da perseverança final. Senhor, Tu me chamaste, estou na Tua presença. E dê-me a graça de permanecer no Teu caminho até o fim. E seja ousado na Tua oração. Senhor, se for para eu me desviar do Teu caminho, se for para eu me perder neste caminho, eu Te peço. Tira-me a vida antes que isso aconteça. Porque não há maior desgraça do que perder a vida eterna, meu irmão. A vida bem-aventurada, não há maior desgraça. Não importa se vivemos oito anos ou oitenta, a intensidade da vida não se mede. Pelo cálculo humano que nós fazemos, mas pela intensidade da nossa entrega e da comunhão com Deus. Eu desejo isso até mesmo para os meus filhos espirituais. Se for para eles se perderem, que o Senhor recolha antes que vão para o céu em estado de graça. De que vale viver cem anos se cair na desgraça. Que o Senhor alcance aqueles que se perderam. E que o Senhor lhe conceda a graça da perseverança. Deus em Sua infinita sabedoria e em Seus designios também vai nos conduzindo. E muitas vezes Ele vai permitir até mesmo as quedas. Para que possa vencer o orgulho. Para que você retorne humilde porque Deus vai fazendo uma obra completa a parte de dentro. Por isso vai louvando, bendizendo e glorificando a vitória de Deus na sua vida, na sua família. Na vida de todos aqueles por quem agora você reza e já está agradecendo. Obrigada Jesus.